Mais um vídeo Que demais Pessoal, e pra você que caiu nesse canal aqui de paraquedas Não se preocupe que não é um filme de terror Apesar da minha cara parecer do palhaço It Quer dizer, a minha cara é de palhaço Mas não dá medo, né? Dá vontade de rir É verdade Então já se inscreve aqui no canal e me segue no meu Instagram O link tá aqui na descrição, também tá aqui na tela Vai lá que com certeza você vai se divertir Agora sim, vamos para o vídeo com essa carinha aqui, ó De príncipe inglês Exatamente Bom pessoal, quem nunca ficou preocupado De sofrer um assalto ou uma covardia Eu acho que todo mundo, né? Já ficou preocupado com isso Inclusive, a gente fica muito preocupado com os nossos pais, né? Nosso pai, nossa mãe, até a nossa família também A gente fica muito preocupado que eles passem, né? Por alguma coisa desse tipo A gente fica preocupado com quem a gente ama E cada vez mais a gente torce pra poder ter mais segurança, né? Até porque, na minha visão, quem tem que ficar coado é o vagabundo E não a gente, né? Agora, você imagina você escutar de uma advogada Que era o quê? Pra defender leis, pra defender o certo Agora, você imagina você escutar ela falando que ela gosta é de defender vagabundo Bom, você escutar isso da boca de um advogado É que nem de falarem Olha, a Dilma tá fazendo faculdade Ou seja, você não acredita Mas, infelizmente Infelizmente, isso aconteceu Uma tal de doutora De Lulani Ela falou isso ao vivo E depois ela foi fazer o quê? Encontrar com o Lula Ou seja, além dela falar que gosta de vagabundo Ela foi lá e provou Aí o Bolsonaro respondeu ela Ela respondeu o Bolsonaro Aí ela tentou lacrar mais uma vez Só que aí deu muito ruim Bom, vamos ver o vídeo Pra você entender o que aconteceu Fica até o final Que você vai ver Até no vídeo dela Você vai ver o pessoal indignado com ela Então já chama a família aí Aperta no sofá Que todos vocês vão rir Ah, e comenta aí O que você acha De um advogado falar um negócio desse Ah, pessoal E pra você que tá querendo tirar um dinheiro extra De 3 a 6 mil reais por mês Isso trabalhando de casa Fica até o final desse vídeo aqui Que eu vou te explicar O que eu tenho aplicado aqui na minha casa Que você pode aplicar aí na sua casa Que tem feito eu tirar Mais de 7 mil reais por semana Não é fórmula mágica Não é pirâmide financeira Não é investimento de risco Você não vai perder dinheiro Pessoas de qualquer idade Podem trabalhar através desse método Então se você quer aprender Quer saber mais Fica até o final do vídeo Que eu vou te explicar o passo a passo E como que você pode começar ainda hoje Eu tenho um caso Eu tenho um caso de um cliente Que comprou o celular na OLX Sete meses depois Ele foi reconhecido no roubo Sendo que no depoimento A vítima fala que ele era negro Ele é branco E a mãe dele me mandando foto dele Na igreja De coroinha É, eu tenho essas coisas E diz uma coisa Vamos lá Eu gosto de bandido Eu gosto de advogar pra bandido Ó, doutora Tô fodido A casa caiu Eu fiz mesmo Eu gosto disso É, meu filho Então tá bom Agora a gente vai tentar diminuir a pena aqui Um regime de pena melhor Cara, você escutar isso de um advogado Olha, difícil, hein? É, mas tem prova? Eu fiz Tem prova? Não, não tem, doutora Do jeito que tá Não tem Não tem Então vamos pedir a absolvição Ai, mas você sabe que ele é culpado Você vai pedir pra absolvição Sinto muito A lei é falha A gente tem aqui inúmeros incisos Que fala de absolvição Por falta de prova Foi ele Mas não tem prova Fazer o quê? Pô, não tem prova Mas isso é uma questão de ética Você imagina o familiar seu Com certeza você conhece alguém Que já foi assaltado Ficou traumatizado Por causa disso Aí você escuta uma advogada Falar um negócio desse Cara E vem cá E quando você vai falar com essa turma Você sabe falar exatamente a agenda Ah, incorpora a bandida, né? Vamos lá Como é que são as palavras? Por exemplo Passa as pessoas Você imagina de falar agora Não, eu costumo chegar no corral da delegacia Se o preso tá lá chorando Eu falei Aê, truta Tá chorando agora? Agora o bagulho já era, filho A casa caiu Você vai fazer o quê? Vai chorar? Agora é tirar seu tempinho lá Na hora certa Eu vou pedir seu regime aberto Sua condicionada Você vai vir pra Ua de novo É, né, doutora? Já era? Já era Já era, boyzão Acabou Aí agora, pelo que parece A gente ainda não sabe Mas pelo que parece Ela foi visitar um cliente dela Olha só Ai, Brasil Alô, mãe Venci na vida Olha quem tá aqui comigo Esquece O pai tá estourado Ai, meu Deus Morri Nesse momento A gente não sabe se a gente ri Ou se a gente chora, né? Aí o Bolsonaro Ele respondeu falando isso aqui Olha só Feitos um para o outro Ele postou exatamente O vídeo onde ela falou, né? Que gosta de defender vagabundo Aí você vê como que as coisas Estão acontecendo no Brasil Ao contrário, né? Ela foi nesse podcast Falou isso Que gosta, né? De defender vagabundo Gosta de defender bandido Não deu quase repercussão nenhuma Não saiu em jornal Não saiu em mídia Não saiu em blog Não saiu em nada Aí o Bolsonaro Vai e faz um compartilhamento desse Que é o quê? Que é uma crítica, né? Uma advogada Falar um negócio desse Aí o errado É quem? É o Bolsonaro Não é ela que falou isso, não Aí ela fez um vídeo Tentando se defender Olha só É, a que ponto chegamos? É, a que ponto É verdade Um presidente da república Que deveria estar ocupado Com mil e uma coisa Está me ofendendo No Twitter No Facebook Ofendendo? Ele postou exatamente O que ela falou Como que ele está ofendendo ela? Fala pra mim Porque eu apoio Um adversário seu A que ponto chegamos? Sendo que alguns meses atrás A equipe Estavam atrás de mim Mas eu não aceitei Caramba, eu não aceito Porque eu tenho Princípios políticos meus Ela vem falar Que gosta de defender vagabundo E aí ela vem falar depois Que eu não aceitei Por quê? Porque eu tenho princípios E ela não mostra, né? As provas que procuraram ela Quem que procurou ela? Fala pra mim Ela como advogada Ela devia saber o que o quê? Ela tem que apresentar provas Eu não obrigo ninguém a pensar Igual a mim O voto é livre, gente Graças a Deus Sabe o que incomoda? É ver fake news Cortar trechos de entrevistas minhas Pra usar contra mim Sabendo que foi assim que se elegeu Aí fica a pergunta Aonde que tá a fake news? Teve manipulação de áudio? Teve corte no vídeo tirando de contexto? Bom, que eu saiba Que eu tenha visto, não Agora, se ela tá com vergonha Do que ela falou nesse momento Aí a gente não pode fazer nada, né? Né, seu presidente? Você se elegeu em cima de fake news Isso ela tem que provar, hein? Isso ela tem que provar, hein? Agora não venha espalhar fake news Da minha profissão Eu sou uma advogada criminalista Eu defendo a lei, tá bom? A lei Pega a matéria completa e coloca Não fica colocando trechos Pra deixar os seus eleitores Mais alienados ainda Estou falando isso, gente Porque o digníssimo presidente da república Colocou um trecho de uma Entrevista minha, um podcast No seu Twitter e no seu Instagram Fiquei meio surpresa, né? Por incomodar o presidente da república Por simplesmente tirar uma foto Com seu adversário, né? A que ponto chegamos? Mas o trecho que ele coloca É onde eu falo que gosto De advogar para bandidos Eu sou uma advogada criminalista, hein? Então, é só o que chega Viu, presidente? Enfim, galera Estávamos falando na entrevista De clientes inocentes Não, não Não estava falando dos clientes inocentes Estava falando dos clientes culpados Que não tem provas suficientes Para poder ser acusado na justiça É diferente É bem diferente Hoje, muita gente perde a vida E o vagabundo fica solto Exatamente por causa disso E eu falei que eu preferia Aqueles clientes que falavam Que sim Que cometeram o ato Entendeu? Que cometeram o crime O ilícito penal Foi isso que eu falei Bom, se cometeram o ilícito penal Já não é inocente Então já está se contradizendo Que entre clientes Que mentem para advogados E clientes que falam Doutor, eu realmente pratiquei É o que eu prefiro E outra A pessoa se torna um bandido Quando ela tem uma sentença Transitada e julgada Até porque bandido É um termo que não existe No direito criminal Bom, então se for usar O argumento que ela acabou de usar Esse cara que se fingiu de entregador E matou um cara Que não fez nada para ele Tentou proteger a namorada dele E ele conseguiu fugir Eu não sei se pegaram ele até agora No momento que está passando esse vídeo Então na teoria dela Ele não é vagabundo Ele não é bandido Por quê? Porque ele não foi julgado Bom, na minha ética Na minha moral No meu caráter Ele não passa de um grande criminoso De um grande vagabundo Que tem que apodrecer na cadeia Bom, essa é a minha opinião particular Daniel Esse cara tinha que ganhar uma passagem VIP Para poder sentar no colo do capeta Isso sim que tinha que acontecer Pelo menos é o que eu falei Na minha opinião, na minha visão É aquele negócio Na justiça dos homens Ela pode até falhar Mas a de Deus não falha não Agora olha só O pessoal comentando o vídeo dela Glauber Medina Tadinha Uma santa, né? Só que não Cadê as provas Que estavam atrás de você? Quem estava atrás de você? Pode falar aí pra nós? Exatamente o que eu falei, né? Se estavam atrás de você Mostra pra gente Porque é fácil falar, né? Estava todo mundo atrás de mim Só que não tem prova nenhuma Miguel Games Quando fala que foi ele Já é a prova Que alguém acusa É um testemunho Exatamente Se o vagabundo admitiu Você já não está mais Defendendo o inocente Maria Almeida Claro, né? Digas com quem andas Direi quem és Exatamente Se você não quer ser tratado Como vagabundo Por favor, não ande com vagabundo Bom, é o que minha avó me dizia, né? Infelizmente Essa é a imagem Que algumas pessoas Passam no Brasil E eu não estou falando De uma advogada Defendendo o bandido Eu estou falando de uma pessoa Usando um bêbado Pra poder se promover no Instagram Aí ainda tem gente que defende Certas pessoas Que falaram que Roubar um celular É um pequeno ato Às vezes a pessoa faz Pra poder vender E pegar um dinheirinho E hoje Uma família chora Por causa disso Mas Há quem defenda, né? E não acha Nada demais Esse que é o problema Esse é o Brasil Que estamos vivendo Bom, pessoal Imagina você poder tirar 6 mil reais No final do mês Isso só trabalhando de casa Com o seu celular E não é fórmula mágica Não é pirâmide financeira Nem investimento de risco Você não vai ter que pegar Seu dinheiro E investir em algo Que você vai perder Muito pelo contrário É um trabalho sério Que eu uso todos os dias Aqui na minha casa E através desse trabalho Hoje eu faturo muito mais Do que eu ganho Aqui no YouTube Sem precisar Tem milhões de seguidores E sem precisar Gravar vídeo Todos os dias Tem gente que me pergunta Ah, Daniel Esse método que você indica De trabalho no seu canal Qualquer um consegue ganhar dinheiro? Olha, já tem dona de casa Aposentado E adolescente Ganhando dinheiro Com esse método Se você é uma pessoa esforçada E uma pessoa Que corre atrás De seus objetivos Com toda certeza Você vai ganhar dinheiro Os seus resultados Só vai depender de você Eu vou deixar aqui em cima Alguns prints De pessoas que já estão Faturando grana Através desse método De trabalho Que eu indico Aqui no canal E só trabalhando de casa Com o celular Você pode usar também O seu computador O seu notebook Eu falo celular e notebook Porque você pode trabalhar De onde você quiser Inclusive viajando Inclusive passeando De qualquer jeito Então se você se interessou Quer saber mais? Clica aqui No primeiro link da descrição Clicou Já ganhou O mini curso gratuito Esse mini curso gratuito É do meu amigo Mentor Tiago Gomes Que me ensinou tudo Sobre essa profissão São quatro aulinhas Bem rápidas Onde ele vai te ensinar A transformar o seu celular Em uma máquina De fazer dinheiro Então clica no primeiro link Você já vai pro WhatsApp Vai falar diretamente Com o Tiago Qualquer dúvida Pode perguntar Que ele vai te tirar Já salva o número dele No seu celular Pra você receber Esse mini curso gratuito Mais rápido E não perca Essa oportunidade De ganhar dinheiro Que tá batendo na sua porta Pessoal Comenta aí O que você achou A respeito desse assunto Assista também O vídeo anterior a esse É só clicar aqui Espero que tenha gostado do vídeo E a gente se vê Aonde meus queridos A gente se vê No próximo vídeo Seu Anibal